Considerando que muitos desses massacres ocorrem em escolas, somos levados a crer que os traumas que fazem esses assassinos retornar no espaço e no tempo, surgiram exatamente no tempo de suas vivências escolares. Falo isso a grosso modo, porque eu não sou psicólogo, mas o que falei no início, para mim, faz muito sentido. Se nós todos nos preocuparmos, procuramos turmas escolares reduzidas para nossos filhos quando são pequenos, é difícil entender por que aceitamos turmas gigantescas, abarrotadas de estudantes, quando nossos jovens estão atravessando a fase difícil da adolescência. Esse modelo, Sr. Presidente, está fracassado. É no ensino médio, das salas de 50, 60 ou 100 alunos, que mais vemos desencadear o êxodo escolar. É nessa fase que mais vemos crises entre pais e filhos. Nossos adolescentes clamam por atenção. Eles precisam de professores que os conheçam pelo nome, que percebam o seu estado de espírito quando chegam à sala de aula. Precisam de professores e professoras que possam se debruçar com eles e ajudar nos conflitos comuns à sua idade. Eles precisam de professores que possam perceber como andam os estudantes e consigam falar com seus pais, na maioria das vezes envolvidos na corrida desesperada pela sobrevivência, dedicando 8, 10, 12 horas por dia ao trabalho. Estamos abandonando nossos jovens e vários sinais já aparecem diante de nossos olhos, Sr. Presidente. São os jovens de cerca de 18 a 20 anos, a maioria vítimas de acidentes violentos. São jovens dessa mesma faixa etária as maiores vítimas de homicídios. São, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, jovens dessa faixa etária que estão começando hoje a invadir escolas para matar, para se vingar de algo que não conhecemos ou fingimos não conhecer. O Wellington Menezes de Oliveira, de apenas 23 anos, foi o primeiro. Não ouso dizer que será o último, mas ouso dizer que será um fato isolado. Ouço, sim, dizer que não temos tempo para infrutíferas caças às bruxas, improdutivas discussões sobre os sintomas do problema, mas que não chegam às casas.